Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série e quer que ela continue, galerinha, por favor, deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, galera O YouTube tá com um bug, se você deixa o like, você tem que conferir se você deixa o like, galerinha Porque pode ser que ele não esteja aí, então, meu, confere se vocês estão deixando o like por causa desse bug do YouTube, beleza? E também, galera, se inscrevam no canal, se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho pra você receber todas as novidades aqui Porque, meu, todos os dias temos três vídeos aqui no canal Pode sair um pouco mais tarde, pode demorar um pouquinho, mas todos os dias temos três vídeos aqui no canal, beleza? Então fiquem ligados aqui todos os dias, beleza, galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito da hora e muito divertido E é nóis, galerinha, amo vocês, falhão! Eu já tô procurando o tio Sasuke faz tempo, cadê esse cara? Quando ele quer sumir, ele consegue, hein? Que, meu Deus do céu! Ai, ai, só falta ele tá na casa dele e eu procurando ele a vila toda Ai, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê? Isso é sério? O quê? É sério que você tá aqui? Eu tô consertando minha casa A casa, né, na verdade, a outra casa do tio Hum, você tem noção quanto tempo eu tô te procurando? Por que você não veio aqui até agora? Ah, porque eu tava aqui, sei lá, há 15 minutos atrás Você não veio até mim até agora? É, eu tava tentando te encontrar Deus, mas eu tô consertando, tô fazendo alguma coisa, pelo menos É, mas eu tenho uma coisa mais importante pra te dizer O quê? Bom, eu tive uma conversa com o Karuto Com o Karuto? É Pera, então ele existe ainda? Bom, em uma realidade meio que diferente O quê? É, ele disse que se a gente não se apressar E derrotar os Ototsukus e o Corretor do Tempo O mundo vai virar igual o mundo que ele existe O mundo de Apocalipse, tio Sasuke Com os Ototsukus dominando esse mundo Droga Você tem noção que a gente tá prestes a viver? E ele também me contou uma coisa O quê? Que coisa? Ele me contou que Como que a gente pode derrotar aquele Corretor do Tempo mais rápido? Ele tem um jeito Bom É um jeito meio que Eu acho que não vai dar muito certo Mas qualquer jeito isso já vai valer Bom Ele falou pra mim compartilhar minha marca com você E você Compartilhar o poder dos seus olhos comigo Isso é uma boa ideia Mas tio Sasuke Eu não consigo isso Você vai conseguir, olha isso Imagina esse poder com você Mas tio Sasuke Você esquece que eu não sou um Uchiha E daí? Você já Você lembra quando o Zetsu colocou um Rinnegan em mim? É, mas isso é diferente A gente tá muito mais forte É, mas eu quase fiquei cego aquela vez, tio Sasuke Vamos Boruto, a gente tem que destruir ele Mas Mas e se eu não consigo? Mas o quê? E se eu não conseguir tio Sasuke? Se a gente não conseguir agora A gente pode perder tudo Eu não acredito que eu consigo Eu Eu acho que eu não sou Eu acredito que você consegue sim Você acha que eu consigo dominar um pouco do seu Rinnegan? Não dominar, mas Só acho que Você vai ser tipo um receptor, eu acho Sem Me prejudicar? É Tá Você vai usar o seu poder Tipo, eu vou colocar o meu poder em você Mas não vai ser seu, entendeu? E a marca Ele funciona que nem as bestas de cauda, entende? Você vai me dar um pouco de chakra, digamos É Tá E você acha que com isso a gente consegue derrotar o corretor? E você vai me dar o poder um pouco da marca Eu vou aprisionar ele no tempo Aham E você Vai finalizá-lo Tá Mas Vamos fazer isso Você pegar a marca é simples É só Eu te passar isso Pronto Você já tem a marca Você consegue dominar ela muito fácil Isso não vai ser um problema pra você Mas agora É, eu tô sentindo Esse negócio O chakra vai ser suficiente Eu vou aprender ele Mas o Rinnegan eu não vou conseguir Tio Sasuke Você vai conseguir sim, para Eu não consigo Tio Sasuke Para, Boruto O que que Você já tá fazendo O que que você tá fazendo O que que você tá fazendo, Sasuke Sasuke Você tá entendendo, né? Boruto Concentra 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 Eu consigo Isso É um aprisionamento de almas Mas basicamente A gente vai aprisionar o Corretor aí E a gente vai destruir No fogo azul Eu preciso me concentrar Mais do que Isso, concentra Concentra O meu chakra Tá Eu acho que eu consigo Eu preciso conseguir Só tem uma chance Entendeu? Eu prometi Pro garoto Que eu ia conseguir Derrotar esse cara E pro meu filho Também eu preciso O que? O que? Tio Sasuke? Eu senti Tio Sasuke? Boruto O que foi? Vem comigo Aonde? Vem comigo Eu senti ele por aqui Vem Ai meu Deus O que você tá querendo dizer? Vem comigo Boruto Tá bom Eu tô indo Calma Você! O que? Aonde? Aonde ele tá? Aqui Cadê? Eu não tô vendo Boruto Você não tá sentindo? Eu sinto Mas eu não tô vendo ele Lá ele Eu acabei de ver ele Calma Ele tá vindo até nós Tio Sasuke Cuidado É agora Você acha que a gente consegue? Você tem uma chance só Entendeu? Você tem que acertar ele E se eu falhar nessa chance? E se eu falhar? E se eu falhar? Vai! Você vai funcionar assim Você tem que falar E se eu acertar? Vamos! Tá Calma Você vai aprisionar ele no tempo? Vou Você vai junto comigo Entendeu? Você vai entrar junto comigo Tá, então Ai, cuidado Tio Sasuke Tio Sasuke Vem, vem, vem Vem cá Vem Vem Vai Traz ele até mim Eu tô tentando Traz ele até mim Eu tô tentando Ele até mim Isso Agora! Agora! Borra! É agora Você não vai sobreviver Seu corretor do tempo O tudo que você fez Com o Saruto Com o mundo Eu sei que a gente Vai, eu vou distrair ele Vai, eu vou distrair ele Vai, Tio Sasuke distrair Vai, vai, vai Pega ele Pega ele É agora É agora Pega Consegui Eu consegui Eu consegui A gente conseguiu, Tio Sasuke Agora Vamos Ai, o que é isso? Passa O que? Isso aqui Você quer que eu Jogue isso aí dentro Você tem certeza? Tenho Não é melhor deixar ele aprisionado aqui dentro? Hã? Você prefere que eu jogue ali? Ele vai ser destruído Então tá Isso é por tudo que você fez com a gente Adeus Isso Isso Muito bem, Tio Sasuke Agora Tio Sasuke O que? Como isso? Ele sobreviveu? Como isso? Tio Sasuke Fica com você Isso E sela Isso Coloca Em qualquer lugar Que ser lado Esse negócio Porque isso não pode sair daqui Tá bom, Tio Sasuke? Ok Agora Já que Esse cara foi derrotado O Saruto, Tio Sasuke O Saruto deve ter voltado ao normal Será? O Saruto deve ter voltado ao normal Vamos voltar lá em cima Vamos voltar lá em cima Então Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Será que ele voltou ao normal? Por favor Vamos lá Por favor Fala que ele voltou ao normal Por favor Por favor Certeza que ele fez isso Calma, calma, calma Moruto Você quer ver junto comigo? Lógico que eu quero Pelo menos você viu, né? Você conseguiu É, mas Eu não ia conseguir sem você, Tio Sasuke Você que acreditou em mim Quando nem eu acreditava mais Ele tá aí? Sim Saruto? Vocês podem ter derrotado o Corretor do Tempo Mas vocês nunca vão me derrotar O que? Ai, eu tô brincando Calma, calma É só uma brincadeira Ai, calma É só uma brincadeira Ai, não pode nem brincar mais com vocês aqui Meu Deus A gente quase te destruiu agora Sem querer Ai, eu tava brincando Sou eu Eu voltei ao normal Ai, meu Deus do céu É, vocês podem emitir aqui de dentro? Tio Sasuke Calma Faça uma pergunta pra ele Eu acho que é melhor Me diz uma coisa Qual que é o apelido que seu pai não gosta? Ai, meu Deus do céu É sério Vocês vão ficar com esses joguinhos pra cima de mim? Qual o quê? Bolt Meu pai não gosta do nome Bolt Não me chamem de Bolt Opa, acho que eu quebrei um pouquinho a estátua Ai, meu Deus do céu E também Saruto E também deixou o Saruto inconsciente, né Tio Sasuke? Foi mal, Saruto Me desculpa É que eu esqueço como tá nosso poder agora Vovô O quê? Vem aqui perto O quê? Hihihi, tô brincando Hihihi Como que você consegue brincar numa hora dessa? Ah, meu Deus do céu